Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da votação Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da votação Na sequência da votação Pode viver vagabunda empinando o bucetão Pode viver vagabunda empinando o bucetão Pode viver vagabunda empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Pode viver vagabunda empinando o bucetão É rajadão, rajadão no xerecão Na onda do entorpecente que ela faz a posição Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Fica, fica de quartão, fica, fica de quartão Na sequência da votação Na sequência da votação Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Fica, fica de quartão Fica, fica de quartão Fica, 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 fica de quartão Na sequência da votação, com outras votações Na sequência da votação, com outras votações Pode, pode viver vagabunda empinando o bucetão Pode, pode viver vagabunda empinando o bucetão Pode, pode viver vagabunda empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão Pode viver vagabunda, empinando o procedão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão E aí DJ Papu, e aí DJ Papu Toma, 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 toma dela, fio Toma dela, fio Toma dela, fio Toma, toma dela, fio Toma dela, fio